E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu me insisto todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora fazer o seguinte rapaziada, bora lá reagir às batalhas, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, só bora, só bora, só bora. Mãe que acordei, é, nem chorando eu sorri, teve dois que dormi, querendo não acordar, e manhã que acordei, querendo o mundo conquistar, eu tava sozinho sim, eu tava sem nenhum irmão, mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o caldeirão, a primeira vez que eu rimei, eu rimei com Brenos, eu via referências demais, e autoestimas de menos, mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro, é, você foi dentro. Porque alguém tinha que fazer o trabalho, você tá ligado mano, que a gente sabe que é caminhadar doa pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado, ô Barreto você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto, você tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, caguei pra ver, velocidade, nego você sabe bem, que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo o Marechal só o caminho, nós não procuramos atalho. É o trio que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum, nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas, sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum, só dentro da roda, quando o beat estrala, se cê não entendeu, por isso nem sabe, você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol, não tá entendendo, eu bato na caixa, cabeça e gol grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas, esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima, só no conteúdo é o arrima da hora, o flow passageiro porque o flow é legal, flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o Lio Camp nunca vai ser Mano Brown. E o que? Eu pergunto o porquê, o reataque com certeza vai acontecer, grita para o flow, pra encaixada, fala uou, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer, você tá vendo, como que acontece, por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia, o problema de você é que cê não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o A, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você, Então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, continuem assim encaixando no beat, enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas é difícil batalha com o MC que só grita, ah, e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar, ah, então, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa bandilária não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC, Heroes, 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 Mano Brown, nunca vai se ele põe o beat e mato, Heroes, 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 Heroes. Por e falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia é eu passo na peneira, Então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o Thrill do Flow, a gente já ganhou do Thrill do Black Panther. Fica calmo aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gelo. O JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita, A que grita, E que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramba, vestir de freq, agora é, agora é, agora é, revistir. Então parei pro nome do cara, é JP, caralho. Quem tá é nós? Não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é, Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol, então agora eu rimbo pra vocês, nessa batalha não é super 11, ganhamos, hoje é o super 3. Joga toda essa grana pro alto, eu não preciso disso, quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso, nós falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo, mano eu tô buscando a água, o menino descobri o vento. Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo, te matar nessa batalha que já tá virando um vício, você falou, joga pro alto, eu mando improviso, eu jogo a grana pro alto, porque eu preciso disso. Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo, você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício, sabe que agora, nego eu vou ter que matar, que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar. Esse aí que é seu lugar, polícia agora, mano, eu chego pra matar, joga a grana pro alto, eu não preciso disso, eu dirijo a cena, porque eu antagonizo. Cê tá ligado, eu te matendo, não, tá ligado meu parceiro, o que eu sigo o pedaço fazendo é a improvisação. Calma, calma, deixa eles gritar, vem. 3, 2, 1, Tem com o nóis em caixa, sua moral tá baixa, Motorista, na faixa de pedestre, eu sou o pedestre fazendo faixa. Sem maldade, e no máximo respeito, Você errou esse drop, eles gritam do mesmo jeito, Você falou pra ele estressar, só que eu vou mais no meu free, Como que não se estressa, não gostam de rima e de drop, gostam de MCs. Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta, é sobre a tentativa de quem vê. Tá me entendendo arrumado? Máximo respeito, te matei direito, eu erro o drop, não errou as balas do seu peito. Então acerta todas as balas no meu peito, porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito. Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito, e de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros. Muito obrigado aí, Norte, mas agora é sem corte, essa é a final. Cê sabe que nós já chegou pra matar, e o bagulho aqui é sensacional. Trombar um parceiro que eu sei que também tem o potencial. Só que mano, cê sabe que eu vim fazer minha missão, e o bagulho aqui, é, sem passar mal. Porque não tem dia a gente desliza, enquanto ele fala, rouba sua brisa. Gostando com você, mano, que eu tenho as cartas, e analisa o jogo. Porque eu sei que você também gosta de jogar, mas meu parceiro aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar. Pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão, você vai querer inferar. Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar. Porque o bagulho é louco, pai, eu tenho duas opções, só o meu escolho. Cê pode pagar de faca, a sua panela, que eu tenho um molho. Cê disse que minha missão era morrer, e aí cê disse que ia matar, ia ser você. Por isso, parceiro, eu vou te matar. E se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar. Desculpa te dizer, cê desacredita até do chate. E por isso, mano, eu te bato, né, gente da gente. Se liga que cê apanha magrão, pode rir. E vai no desastre de Instagram. Por isso, apanha o meu tesão. Se for, eu tô pegando aqui, você é um patinão. Ele falou até que te espanca a minha banca. Por isso, agora, mano, vejo que seu cu tranca. Porque eu sou tranca rua, e eu sou mais esperto. E na banca, aposto no preto que é tudo certo. Esse Jim graja o X, eu aluguei um triplex na mente do MC, do amor. Mas eu sou um ódio, pódio, tudo aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você, eu sou o favor. Cês, na época que tinha as mixagens dos beats. E que o barretto, eu tava nos pés. O beat é, em graja o X, aluguei um triplex. E esqueci de todo o X, voto por duas buchas de 10. É, ah, eu desconectei o Kinect. Cê me estica e não se movimenta pra mim, eu sou um rap. Olha o rap, tio, filha, mulher. Eu não vou encaixando, você não é o bumbeto. Eu vou explicar, eu te conheci no Yeah. E hoje cê faz... Eu entendi qual é a parada, mas tá osso. Porque eu mori com as minúsculas, o intercê, bem antes do pescoço, né? Eu entendi. Lá em graja o X, mas isso é vida real, ou seja, desligo as pecs. Cê tá me entendendo, mas eu tô improvisando. Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo, observando. Porque cê é Fortnite, saca, cada vez a safe tá fechando. Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabraz. É, nem faz tanto tempo, talvez uns dois anos atrás. Quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos. Chegou com o peito paciente, foi despeitado pelo Pernos. Sempre você foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário. Não tenho quem enxerga como você enxerga. Pra mim você é hilário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta. E eu sou o ódio que vocês vão te detestar. Na testa, marcado, faz festa, versado. Contesta, do lado, de frente, aliado. De repente, pro Pernos, tecnicamente. Com a rima engraçada contra uma tecnicamente. Eu comecei sem tu, seu aluno. Eu não me acostumo, hoje eu tô pra te ensinar. Eu sou o medo que eu tenho medo. E você é o amor que espero que eu mostrar. O ódio existe na vida de todo mundo. O que eu fiz aqui nesse lugar. Só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar. Tá entendendo? É, você dá rima. Eu dou aulas. Eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas. No fundo do mar eu não sei. Sou girassol, eu sou algas. Porque entendi que ser mais rima. Barreto faz almas. Tá entendendo? Essa vida só mudou meu nome. Só mudou de tone, só mudou de fome, não o microfone. Por isso que aqui cê tá fudido. Irmão, tava morto. Hoje eu me sinto vivo e sobrevivo. Sou criativo. Por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos. Vou matar o mano que tem ideias encarceradas. Porque eu tô matando as minhas minhas improvisadas. Tô junto com os mano. Comigo cê não arruma nada. Eu trouxe um dilúvio. Sua mente sai afogada. Tá na frente inteligente. Porque você é afobado. Você não bate de frente. Tô junto com os aliados. De forma inteligente. Hoje cê sai devolado. Hoje não dá pra você. Mesmo sendo não sorteado. Espera que tem mais tempo. Eu contemplo. Cuido do corpo porque ele é meu tempo. Imagino. Eu oprimo. Mas eu não sou sublime. Apenas ensino. Que esse muleque aqui eu bato. Essa cena é um filme. Brenos que faz o ataque. Forte cê tem piripaque. O seu corpo é um templo e eu mato. É o Tai Lung e o palácio de chade. Chade. Brenos que já tá subindo. Eu vi nada a ponte. Onde? É o que cê pergunta se esconde. Cê falou até que eu tô preso. Faça aqui, mas que é boa, que é improvisada. Na cadeia você só faz merda. Carceira e privada. Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui. Minha gima é atrativa. Eu não tô em carceira e privada. Minhas ideias são todas coletivas. Rotário. Cê é o Dereck. Mas cê prefere que Brenos quebre. A sua cara ou o seu corpo barulho é crack, Dereck. Eu vim fazer aqui, mas que é foda. É tanta multe. É tanta gelada que cê pensa. É tanto multe. Boa noite, pai. Satisfação de sambar. E por isso, nesse momento, mano, eu infelizmente vou ter que te matar. Tá ligado, mano? A sua terceira final não ganha porque eu vim. Cheguei em sair final seguida. Não é tanta hora por causa de mim. Sem maldade, mano. Eu te bato de fato e agora você vai morrer. Um bagulho magrão. Cê tá ligado que eu vou ter que te dizer. Uma satisfação. De sambar. E cê é meu irmão. Como Jesus, que é filho de Deus. Te respeitaria cumprir a missão. Então, eu demonstro respeito, mesmo assim vou te bater. E de fato, meu mano, me encarando, hoje você vai morrer. A face da morte tá na sua frente. A face da morte tá na sua frente. E tu é o melhor parceiro do terceiro. Cê vem com o sangue quente. Boa noite, meu filho. Eu tenho um bagulho pra me falar pra você. A minha missão é diferente da sua. Aqui eu vim pra matar cê pra morrer. Batalha que não tem espaço só pra trocar o elogio. Sem demagogia eu já tô ligado. Mas, mano, eu mato que é com sangue frio. Cê tá ciente que nós tá pela terceira final seguida. Aqui na Norte. Não adianta, parceiro, você chegar com a banca forte e rimar só suporte. E também não adianta você vir com essa estratégia de começar calmo. E depois, quando volta pro Cê, ele fica rimando todo bravo. Ele vira pra galera. Ele chama a atmosfera toda pro próprio lugar. Porque ele gosta mesmo de chegar na rima e poder apelar. Mas, meu parceiro, o primeiro round começou e eu tô calmo e devagar. Quando ele voltar, eu sei que cê ataca. Mas, pode vir que eu não tô nem paro. Bate em palma, Batalha da Norte! Eu vou na fé, já milhão, é. Eu falei da França porque era que eu era um agoma, lá em mão pra mulher. Pra minha mãe que é uma mulher, faço na fé bacana. Como quer falar que não é 90% daquela porra é africana. Não sei se você manja, eu não tô de franja. Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa, mas não é laranja. Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda. Eu deixei cê ganhar a vaga, eu tô formado, você tá estudando ainda. Brasileiro é tudo chucro, nós aí infelizmente, porra, quem é de fora é sempre tirado de burro. Não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo. Cê não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei, nós só precisava é do estudo. Se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora. Não é da roda, meu parceiro, meu, eu vi que você não elabora. Não tem problema nenhum, você achar que vai vir contra mim, falando um bolão. Porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão. Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo. Não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo. Eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo. Eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você eu finalizo. Coisa que você não fez com o estudo, cê vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo. Cê não é isso tudo, então calma. Cê não terminou nem o ensino médio, só as rimas da tédio. Eu terminei e consegui chegar na rua, que eu tô é montando um império. Cê pode montar um império, o seu império é dinheiro. Eu taco fogo em MC, faço de fato, porque se eu tô no asfalto, eu não vim pensar só em si. Sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM. Quero que foda-se no ensino médio da rua, que foi o fundamental pra mim. O fundamental veio bem antes. Quando nós nem sabíamos o que era, chegar sempre no drill e mandar essas punch. Já tá fazendo o que pode. O fundamental na rua, mano, é cê respeitar. Porque quem cobra é o hip hop, se cê não tiver, ele vai te cobrar. Se ele tiver, ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento. Cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento. Por esse motivo eu me alimento. Sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere. Não termina a escola, porque eu sou fora de série. Cê fora de série ou a série você repetiu? Não leva mal, meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu. Nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido. Nós é tudo isso aí, nós só tem um estudo, se não tiver isso tá perdido. Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade. Nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas. Nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina. No asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima. Nós é brasileiro e é maloqueiro, não repete classe, nem repete rima. Nunca se repetir uma rima na minha vida. Por isso, parceiro, quis ir pra repetir várias séries seguidas. Porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue, botando a minha cara. Eu repito, mano, com certeza a série, mas nunca as palavras. Quarto round. Aí. Primeiramente, é mó satisfação. Aí, rapaziada, mó da hora, chega aí ser campeão. Mas a batalha não é de bop. Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu, foi o hip hop. É, só lembra desse movimento, mas a leal, eu lembro dos acontecimentos. Cusão, muito da hora viver esse momento. Nós parece vinho, porque melhora com o tempo. Eu lembro daquela vez, no regional, que nós dois se enfrentou. Nós não era muito amigo, afinal. Mas eu já te conhecia da batalha dos estudantes. Falava, esse daí é embaçado. Várias plant, várias métricas, estética, uma técnica, um flow. Então, depois de um tempo, é nóis que tomou o show. Que hoje em dia, tá abrindo e fechando as cortinas. E inspirando várias manda-rima no mar. Era onde isso aí tá tão vazia. Mas a gente continua com ritmo e poesia. Porque não é só um e nem só outro. Eu sei que quando tá numa praça, eles pensam que é louco. Tipo o carro que tá passando ali fora. Mas quem vive isso de dentro sabe que é outra história. Que isso salva a vida, uns riem e outros choram. Mas eu prefiro nem pensar nisso e só no agora. E o agora, tá sendo bem gratificante. Ver essa batalha aqui que não é relevante. No olho de outra pessoa. Mas pra nós é porque a gente sabe que nunca vivemos isso à toa. Além do que passou, além de tudo que já foi. Meu mano, quando eu tô no ringue, eu nunca vou dar baile. Boi. Pique o capo do Dereck, não foi? Essa daí pesada, moleque. Não espere que eu erre porque eu sou pique o CR7. O esforço que ele tem no fute, eu tenho no rap. Porque é assim que eu quero viver e eu não sou moleque. Vou passar a visão pro mano underground da city do trap. Gente, amizade a sua visão. Então peço licença pra passar minha visão. Cusão é mesmo uma satisfação. Nas antigos, cara ia falar. Ah, eu fiz tarefa só do campeão. Tá dando uma marca que você foi vice. Mas tá ligado que fazer isso pra mim nunca vai ser uma mesmice. E foi mó prazer hoje ser vice. Porque se eu te falar, se eu te visse. Antigamente ia pensar que é um rival. Atualmente a gente cola, é parente ou é de igual. Cê tá ligado? É muito legal colar na batalha underground. Ver todo mundo dando uma atenção no instrumental. Nos gritos, nas rimas, nas punch. Tudo que compõe o espetáculo que a gente faz. E mais da hora de tudo isso. É você tá aqui e conseguir prescindir a batalha em paz. Não que as fotos tirem nosso foco. Na verdade elas tirem nosso foco. Mas elas não são o único foco. Por isso a gente já comemora. Acabou a batalha, pode tirar foto agora. Devia ser assim em todos os eventos. Mas não, eles não conseguem esperar nenhum momento. Caralho, eu preciso tirar foto. Meu filho é seu fã. Aí reposta lá no seu Instagram. Caralho, que isso? Você é meu fã ou você quer engajamento? É isso que eu pergunto a todo momento. Mas eu trouxe outro entendimento. Que hoje em dia o que as batalhas são? Não representam nem 10%. E você sabe bem que é isso que nós vem. A gente não faz isso somente porque convém. Lembrei até das antigas quando eu não tava pronto. Colama que caralho, é valendo 500 contos. Mas se não fosse agora. Se não fosse a rimar do mesmo jeito e iria embora. É assim que a gente fazia nessas poesias. Seja nas praças cheias ou nas calçadas vazias. Rima de cria que a gente compartilha. É muito foda a batalha ser um ambiente de família. Atualmente é um ambiente de business. Os MC só querem recorde, só querem business. Guinness, tipo o Guinness Book. Caralho, eu sou o mesmo humano que perdeu pro Jaya Luke. Ó que ideia que hoje não me enxergo assim. E eu enxergo você o começo e o fim. Tipo nas antigas que você era meu carrasco. Atualmente você é meu parceiro de churrasco. Ou meu parceiro que cola em qualquer lugar. Havaiano Vasco, num Play 5 lá em Osasco. Na Orange Money Game, Cubasque eu sei bem. Quem tava pelo mal e quem tava pelo bem. Família, isso é como uma oração que me mantém. Então se eu posso pedir uma coisa é só amém. Não! Isso é noite! Num beat de trap eu doutrino! Esse fode aqui! Até porque é a diferença dos homens e dos meninos! Num Ford eu acelero! Pra ensinar os tirinhos! Se você não quer aprender é na base do bater. Que esse moleque é doutrino! É! Faça uma levada eu te ensino. Não é mega seno eu vou tocar no mega sino! É! Mano eu não tinha super sorte. Mas se eu tivesse eu era dono do cassino! Ooooooo! E você joga o do bicho! Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo! É! Na verdade não! Porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho. Eu caprichei em cada levada em Guarulhos. Faz quatro anos, né mano? É! Quando ele fazia barulho. E o Breno gritando e decorando. É! O JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla. De que que cê tá falando? Ooooooo! Eu não sei! Mas eu nem fui no surpreso! Ele te ensinou e eu te ensinei. É a dupla leve contra a dupla peso. Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso. Tá fudido, eu sou o quilos mortais. Mas sua levada acima do peso. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Yeah, 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 yeah. Rock! Só que fica calmo. Eu já vou rimando nessa mano. Eu corto feito um canibete. Trabalha a batalha, agora vai virar cassino. A gente veio de Guarulhos. Flow é 777. Oh, 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 oh! Só que agora eu posso saber, sabe mano? Isso tá dentro do plano. Cê falou que cassino de você. Nós tá rindo. Porque infelizmente cê tá fora do plano. Realmente é cassino. Cê tá te fudendo. Cê tá enfrentando a nova porta do ano. Oh, oh, oh! Cê tá entendendo? Implomização. Eu tô um palme. É nessas duas costas. Vou mostrar pra você que tem a nova geração. Oh, 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 oh. É o confronto de nova geração e de antiga. Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino. O pote do JP hoje é o que tô caçando. Oh, 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 oh! Incelente caralho! Incelente caralho! Pô, pô! Pô, pô! Cê voltou pra casa aí, é bolado? Volta pra casa aí, é bolado? Sabe eu vou fazendo improvisado? É que infelizmente cê saia amassado? Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego? Vou ser um zé! É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar batalha! Pô, 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 pô! Cala tua boca! Calma, mano, que é minha vez! Cê já tá ligado, nego? Agora vai virar freguês! O newbie colocou o oclean, vai dançar que nem pimpolho! E por quê? Não quer olhar no olho! Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão! Porque infelizmente a sua rima me irrita! Não é com cabelo azul que cê se fala com a divedita! Divedita! Calma, nego, sua guima é escrita! Pô, pô, pô! Cê já tá ligado, eu já causo seu vinho! Pô, pô, pô! Certeza mesmo que cê é o mais forte, zayadim! Pô, pô, pô! Decorada! Agora fui o queixo rubro e o queixada! É muito foda, pode vá! Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia! É, vou esticar, porque sua rima é feia! Você não compete, falou que é 777! Mas para vocês, sem isso, eu fui o 666! Pô, pô, pô! Cê tá ligado que isso aí me é sem critério ou sem critério? Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha! Ah! Eu falo som em geração! Vai! Agora é a vez do meu irmão, então vem! É! Te amassar em exclusão! Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão! É! Então não vem me encarar com esse olho! Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho! Ele se achou bom! Ele se achou bom! Você como Jamorel, JP é o Leblon! Eu sou Leblon! Eu sou Leblon! Realmente, porque na praia cê faz um som! Ah! E eu nunca errar o dom! Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow! Eu vou causar seu fim! Sua rima é ruim! Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim! Barras e barras e barras, você pensa que o meu final é o madito Você comporta um pequeno atentismo, tudo que você faz hoje, passa eu já fiz! O que você faz o pi's? Inclusive o madito, a batalha da madito, onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste E você não bateu, porro Agora eu vou gritar socorro E ele tá me dizendo Pujar uma indiração Você ainda é um pequeno tronco, porra Você tá me entendendo É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei Foi igual replay Eu e o barro passando Eu e o barro passando Eu e o carro Me obedeu o problema do cara Cacha que rima muito a cada o mar Acaba com essa farra Lembre o que você falou Barreras e barras e barras Eu sou um pequeno tronco Faz vocau nação se Pois são os pequenos troncos Que espargam um grande Wisony A gente se giração A minha tua boca rosa Sem log para o black box Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai descer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Toma seu dois plenário Guarulhos agora Guarulhos Vai ter o rei novo É o fiote Mas eu sinto é irmão Pega tricote Sando o atapa Que verso diplomisação De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Você falou de Guarulhos Agora é teu rei novo Quem é o rei novo? É que tá caçado Arrombaço, tapa ovo Ei, eu não tô entendendo nada Que você fala Pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Aaaaaah De maquicei se atrapalha O que fazer? O bigode Navara escapou da minha mão Cortou até o escoço na batalha Pra me copiar o problema Não tem mais de poder Eu sou um merda Eu sou um horroroso E o amor Eu tô ensinando o amor pra você Então me desculpa para mim Foda-se Agora eu quero um porco Por muito tempo eu fui o amor Agora vai vir que o gosto do meu ódio Aaaaaah É desse jeito que eu sou criativo É dedo na cara e foda-se você É meu amigo Só que é para mim outra visão Seu atasso não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço Prazer barreto Que não precisa ser perdoado Aaaaaah Foda-se Eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema da encravização Trago purificação Hoje você para no chão Eu tô de brudia E se a mão do seu preto Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio Tire o ódio da cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Aaaaaah Calvou 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 Yeah Yeah Você tá vendo Como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol Pode ser capaz por Tá sentindo falta do amor Aaaaaah Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei E por muitos momentos Eu vi você viador Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema Nessa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de coreita ferida Aaaaaah 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 Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Cro e o Prado são os reis da norte Realmente Por isso que hoje no beat o Cro já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca tuta Cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um Fatality Antes da luta acabar Morte do antagonista Se desrubal se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Ele sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá mandando o brinco Eu quero o seu melhor E o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque a marca assim vem com o tempo Mas pra prevo tentivo A você Prado responde com o medicamento Oi Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque seu assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de noite faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é seu suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano lá No regional em 2018 Era dois moleque afoito Os mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de mata ou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz Porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se juntar o que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as palhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chito da estrada Porra Bitch Vibe Não Ai 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 Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Foram exatamente 32 minutos Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 M-Sys Tamo junto É nóis Falou Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Que eu vou deixar aqui no canal Tchau 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 Obrigado.